Esse é o Ancapsu, e nós vamos avaliar aqui o problema desse cancelamento da viagem do Lula do ponto de vista geopolítico, né? Afinal, essa é uma viagem muito aguardada, isso estava planejado há muito tempo, conseguir uma agenda com Xi Jinping não é uma coisa fácil, iria uma delegação de 240 pessoas para a China, e de repente, pof, não acontece mais. Tem alguma coisa errada nessa história. Vamos entender esse assunto um pouco mais? Essa notícia foi sugerida por Assista o Peter enquanto dirijo, Redpill Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como a gente já falou ontem, muito estranho esse cancelamento da viagem do Lula. Em cima da hora, por uma pneumonia que parece uma coisa bem leve, ele não parece ter problema nenhum mais sério, né? E lógico, como a gente falou no vídeo de ontem, é meio que pouco provável que seja por causa da pneumonia mesmo, né? E eu apontei que o mais provável é que seja pela briga entre o Senado e o Congresso, o Senado e a Câmara aqui no Brasil. A gente sabe que está tendo uma briga muito grande entre o Lira e o Pacheco. E uma briga ali pode acontecer de congelar completamente o governo Lula, não passar mais nada. Pode ser a questão do PT, PCC, né? O e-mail Lula Livre lá do pessoal do PCC. Essa confusão toda parece que tem alguma coisa por aí também. Enfim, pode ser alguma dessas coisas. Mas um outro fato que muita gente tem levantado é a questão diplomática, a questão geopolítica. Será, por exemplo, isso tem sido levantado por algumas pessoas, que o Lula não foi para a China por pressão do Biden? Será que tem alguma coisa a ver, né? O fato é, ficou muito estranha essa não visita do Lula à China. E, na verdade, isso já vai ser a quarta grande, o quarto grande furo diplomático do Dilmo, né? O Dilmo chegou no governo, olha só, lembra como é que falava a imprensa? O Brasil está de volta. Não porque Bolsonaro isolou o Brasil nas conversas multilaterais no mundo, porque ninguém gostava do Bolsonaro, o que era falso. Foi Bolsonaro que assinou o acordo do Mercosul com a União Europeia, né? O Bolsonaro conseguiu um monte de acordos brasileiros aí no mundo todo, né? Bolsonaro isolou o Brasil o caralho. Mas o Lula, o pessoal, não, agora o Lula voltou, agora vai ser a diplomacia do Brasil, vai valer a pena, né? Mas repara, só está colecionando o furo o Lula na diplomacia. Primeira história, tu lembra da parada da COP27 no Egito? Que chamaram ele pra discursar numa salinha, que só tinha petista na salinha. O pessoal falando aqui no Brasil, não, porque Lula voltou, agora o Lula é a extensão do mundo e coisa tal. Sendo que não, o Lula nem falou na COP27, ele falou numa salinha lá do grupo da Amazônia, que é coisa de brasileiro mesmo, que estava lá na COP27. No final das contas, um furo completo esse negócio do Lula lá na COP, né? Aí depois veio o Olaf Scholz aqui no Brasil pra convencer o Lula a ajudar na guerra da Ucrânia, pra trazer o Lula pro lado certo da coisa. E acabou sem acordo nenhum o Lula bicando, não que não vou dar munição pro tanque alemão e coisa tal, uma besteira completa, tá mais do que claro nessa guerra qual é o lado certo e qual é o lado errado, o lado certo da Ucrânia. O Putin invadiu, caramba, o Putin invadiu um país. Como tem gente que tem dúvida se tem um lado, se a Rússia que tá certo, outro país que tá certo. Não, o Putin invadiu o país do lado dele, pô, isso é um absurdo. Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, o Putin tá evidentemente errado. E o Lula, lógico, fez questão de... O Lula, você sabe, é alinhamento automático com tudo de pior que tem no mundo, né? Snobou o Olaf Scholz, mais um furo do Lula na diplomacia, né? Depois teve o encontro dele com o Biden. Um encontro com o Biden, um encontro com o presidente americano, que não teve nenhuma declaração conjunta no final. É o mínimo do mínimo que você tem num encontro entre dois chefes de Estado. É uma declaração conjunta. É verdade, muitas vezes a declaração conjunta no final não quer dizer nada. É só um negócio, ah, não, que vamos trabalhar pela cooperação dos povos e coisa e tal. Aquela coisa que não quer dizer nada. Mas nem isso teve. Por quê? Porque o Biden queria de novo o Lula apoiando a Ucrânia. E o Lula, temoso de novo, quer se alinhar com o Irã, com China, com Rússia e coisa e tal. E acabou perdendo essa oportunidade também, né? Ficou chateado porque os Estados Unidos prometeu só as 550 milhões para o fundo da Amazônia. Não conseguiu o fundo da Amazônia, não conseguiu nada, não conseguiu acordo nenhum. Foi embora sem nenhuma declaração conjunta com o Biden. Mais um furo do Lula, né? E agora, uma outra preocupação que surge é justamente a primeira crise diplomática do governo Lula, que é um ponto pior ainda. Qual que é essa crise diplomática? É muito engraçado ver a imprensa falando isso, né? Porque a atitude da Europa está causando o problema de não conseguir fechar o acordo do Mercosul com a comunidade europeia. Quando era o Bolsonaro, não, o Bolsonaro que não deixava fechar, porque o Bolsonaro que é culpado e coisa e tal. E a gente falava aqui, eu falei sobre esse acordo do Mercosul com a comunidade europeia. Primeiro que o Bolsonaro foi quem assinou esse acordo, ele conseguiu assinar esse acordo. A questão toda é que imediatamente isso gerou revolta na França. O Macron entrou nessa história, o Macron está cheio de problemas lá na França. Então, tudo que ele queria é um inimigo que ele pudesse dizer, um inimigo externo. Achou o Bolsonaro aqui no Brasil e ficou usando esse negócio justamente para ganho político dele. Protecionismo direto. Foi esse que está impedindo o Brasil, o Mercosul, de assinar o acordo com a comunidade europeia. É só isso. Mas é engraçado que quando era o Bolsonaro, não porque não sei o que lá, porque é o Bolsonaro que não está conseguindo o acordo, agora o Lula vai tentar. Deu o mesmo problema. O pessoal lá na Europa não quer que um monte de regra absurda que o Brasil teria que cumprir, porque no final das contas eles não querem. É protecionismo. A agricultura europeia morre de medo da agricultura brasileira. O Brasil consegue produzir alimentos com custo muito mais baixo, com muito mais facilidade, com muito mais abundância. No final das contas eles sabem que se for lutar de igual para igual, eles perdem. Então por isso que fica com essa porcaria. Nunca que vai assinar esse acordo no final das contas, por mais que isso prejudique tanto o povo brasileiro quanto o povo europeu. A Europa está pagando caro na comida por conta disso. Se tivesse esse acordo, estaria pagando muito mais barato. Mas é aquele negócio. Tem o sindicato, tem os produtores rurais lá, o pessoal fica enchendo o saco. Entra a política na coisa. Pronto aí. O pessoal, não, porque o Brasil está de volta. Está de volta. E já abriu uma crise diplomática com a Europa, com os Estados Unidos, com tudo. Já aceitou navio do Irã. É, voltou bem pra caramba, hein. É aquilo que eu falei pra vocês. O que vai ser o governo Lula? Vai ser o retrocesso de 20 anos. Vamos voltar a paparicar a ditadura. Qualquer ditador que aparecer no mundo, Lula paparica o cara. Só falta chupar o pau do cara, de tanto gostar de ditador esse cara. E ainda é o pessoal da cartinha da democracia que apoia o Lula. Pode isso? O cara que mais ama ditador no mundo. Enfim, olha o problema todo. E o cara fala que não, porque realmente, porque a Europa exige que o Brasil se comprometa a deter e reverter o desmatamento, além de cobrar medidas sociais e coisa e tal, que é um absurdo. Olha só. O mal-estar é o primeiro golpe duro depois dos objetivos da nova política externa brasileira, de abrir uma cooperação depois dos atritos do Bolsonaro nas capitais da União Europeia. Caramba, o Bolsonaro estava negociando a mesma coisa. Ele esbarrou no exato mesmo problema. Ele conseguiu avançar até onde foi e esbarrou no exato mesmo problema. Agora, quando é o Lula, a culpa é da Europa. A gente falou que a culpa era da Europa desde o início. Estava mais do que claro esse tipo de coisa. É uma covardia intelectual desse pessoal impressionante. Estão reclamando aqui que o acordo, que era um acordo para ser confidencial, foi vazado para os ambientalistas lá da Europa e os ambientalistas publicaram acordo e coisa e tal, dizendo que era fraco demais, esse tipo de coisa. Exato. Essa é a política do pessoal. Não é interesse. O Macron não quer ajudar o Brasil. Ele não quer ajudar nem o povo francês. Ele quer se manter no poder. Então ele está procurando exatamente um inimigo externo e o Brasil é o melhor inimigo externo que ele tem neste momento. Então ele vai continuar nesse negócio. Não tem jeito. No final das contas, isso mostra o que? Que o Lula é um idiota. É um anão diplomático. Porque ele tem todos os defeitos do Bolsonaro e mais o defeito de se aproximar de ditaduras como Irã, China, Rússia, esse pessoal todo. Um absurdo completo esse tipo de coisa. Não conseguiram nada. Mas agora, o ponto central desse embrólio diplomático todo é justamente a questão da viagem do Dilma até a China. Muito estranho esse negócio. Ok, a minha opinião pessoal é que o Dilma não foi para a China pela questão da briga entre Congresso e Senado e pela questão do PT, do PCC, do caso do Sérgio Moro aí, que está muito em voga na mídia. Ele está preocupado em abafar esse tipo de coisa. Mas você não pode descartar algumas outras possibilidades, principalmente pelo fato de que ninguém foi. Por que não foi ninguém? O Haddad ia também. O Haddad é o ministro da economia, ele poderia ir lá, fazer todos os acordos, avançar com tudo que pretendiam avançar lá na China e não foi. Outro fator que tem nessa história aqui também é o seguinte, é o que eu falei para vocês. O Lula tinha um encontro só com o Xi Jinping no dia 28 e eles tentaram marcar um monte de outros eventos lá na China e parece que tinha bem pouca coisa marcada. No final das contas, vocês sabem, a economia chinesa está passando por um período meio complicado. Então meio que o Brasil não conseguiu armar muita coisa lá. Eu não duvido nada que uma parte do problema do pessoal ter cancelado as coisas, simplesmente porque iam chegar lá, não iam ter o que fazer nada. Iam ter um encontro com o Xi Jinping e coisa e tal, mas nada de significativo no final das contas acabaram cancelando. Agora, não se pode descartar a hipótese de ser um pedido do Biden isso daí e no caso um pedido mais forte de que ele não vá à China. Eu acho pouco provável isso daí, porque a verdade é que não faria tanta diferença assim para o Biden esse tipo de coisa. O Lula ir à China não faz diferença nenhuma, a questão toda é os acordos que poderiam ser fechados lá. O Biden poderia brigar com o Lula sobre não aceitar determinados acordos com a China, isso é uma possibilidade. Mas isso não impede da viagem, dele ir lá, dele fazer a viagem, dele fazer o laço diplomático com o Xi Jinping. Eu acho muito engraçado que o pessoal aqui no Brasil fica falando que o mundo multipolar do Putin é a China, e a China e o Putin estão se unindo para disputar com os Estados Unidos, como se isso tivesse alguma chance de acontecer. Não, isso não tem chance nenhuma de acontecer. Até a China e o Putin sabem desse tipo de coisa, sabem que não tem chance disso. O que eles ficam fazendo esse joguinho é para dar uma, para iludir o povo interno, para melhorar a política deles lá, dizer que não, olha só, nós vamos fazer um mundo multipolar e coisa, isso não tem nenhuma chance de acontecer. Eu já expliquei para vocês porque o dólar ainda é a moeda de troca e ainda vai ser por muito tempo. Não estou dizendo que não tenha problemas, que não vai ser decadente, que não vai acabar, uma hora vai, não tenha dúvida. Mas quando acabar o dólar, vai se trocar por uma moeda que seja ainda mais livre, ainda mais, baseada em um governo ainda mais libertário, menos pesado, menos regulador. Jamais vai ser no sentido contrário de ir para uma moeda que tem um regime ditatorial em cima dela, um regime comunista. Então, os Estados Unidos não têm nenhuma preocupação com isso. Você acha que o Brasil fechar acordo com China e Rússia seria uma desfeita para o Biden e coisa e tal? O Biden vai proibir? Não, o Biden não está tão preocupado com isso assim. É o pessoal aqui do Brasil que fica se achando importante demais e pior, achando que Rússia e China têm alguma chance nesse jogo. Não tem nenhuma chance. Repara para pensar, esse negócio de cancelar essa viagem é uma coisa complicada. Tinha um monte de estrutura que foi armada lá na China, de encontros que chegaram a ser armados. Não eram tantos assim quanto o Lula gostaria, mas alguns foram. A própria agenda do Xi Jinping não é uma agenda tão livre assim que pode marcar e desmarcar as coisas à vontade. Então, ficou um incidente diplomático grande mostrando mais uma vez como o Brasil, ao contrário do que diz a mídia tradicional, diminuiu de tamanho internacionalmente. O Brasil voltou coisa nenhuma. O Brasil voltou, na verdade, o Brasil voltou para o buraco que ele estava na esquerda antes. O buraco dos ditadores, onde só tem amizade com um país de ditador socialista no mundo. Então, esse é o problema. Eu não acho que tenha sido por pressão do Biden que o Lula cancelou a viagem à China. Como eu disse, o Biden poderia forçar algum acordo ou não, mas ir na China não faz tanta diferença assim no final das contas. O que eu acho, como eu falei, é a questão interna do Congresso e da investigação do PCC. Mas tem uma outra coisa que o pessoal está levantando também. Estão dizendo aqui que essa coluna aqui do blog do Ismael, o pessoal de esquerda aqui, está falando que justamente que ele não foi porque estava sendo planejado um golpe. É o que está dizendo aqui, é isso. Não sou eu que estou falando, não acredito nisso, não. Mas o que está sendo dito aqui é isso. Que, na verdade, o Lula já está com essas acusações todas do PCC, de ligação do PCC com o PT. Segundo, ele está dizendo, no que Lula fosse para a China, os Estados Unidos iriam dar um jeito de fazer o golpe aqui no Brasil, igual fizeram em 64. Não teve muita coisa. Realmente, na época, o Jango, o João Goulart, ele chegou a ir para a China. Mas isso foi antes. Foi um dos motivos que suscitou o afastamento dele. Mas não foi na hora que ele estava na China que o pessoal deu o golpe. Não foi isso. Ele foi para a China, voltou. Se não me engano, foi em 61 que ele foi para a China. Mas isso ficou. Mas isso realmente foi um dos pontos ruins que afetou a imagem do João Goulart na época e que foi usado pelos militares lá durante o golpe de 64. Então, aí o que ele está falando aqui? Que o Lula indo para a China daria a oportunidade perfeita. O Bolsonaro está voltando no dia 30, no dia da comemoração do golpe militar de 64. Já está todo mundo achando que o PT tem ligação com o PCC. Para o Lula sair do país, o pessoal dar um golpe e ele não poder nem voltar mais para o Brasil, pouco custaria. De novo, isso aqui é fantasia. É o que eu falo. Os mesmos malucos que ficaram na frente de quartel achando que o exército ia dar golpe, da mesma forma é o pessoal da esquerda achando que vai ter golpe em qualquer coisa assim, porque simplesmente não faz sentido dar golpe. Olha só, ninguém está ajudando mais a direita nesse momento do que o Lula. O Lula está fazendo um governo de desgraça, de destruição do Brasil. Para o pessoal da direita, para quem é contra o Lula e contra a esquerda, eu estou felizíssimo, eu acho que está tudo certo. Ah, vamos emburacar economicamente? Vamos emburacar, mas a gente sai lá na frente, a gente melhora lá na frente. A vantagem disso é que vai ensinar para o povo que realmente o que é a esquerda. A esquerda é miséria, a esquerda é falta de dinheiro, a esquerda é fome, a esquerda é inflação. É isso que vou ensinar e é o que vai acontecer mesmo. O Lula está indo direitinho nesse caminho, excelente. Não tem por que dar golpe agora, não tem motivo nenhum para isso. Só na cabeça da esquerda que tem isso daí. Aí minha dúvida fica, porque você sabe, o Lula já não está batendo muito bem da cabeça, já está com umas coisas meio desconexas na cabeça. Será que ele está com essa paranoia aqui, de que se ele saísse do Brasil o pessoal ia dar um golpe, coisa e tal? Eu não sei não, enfim, pode ser uma possibilidade. Outra coisa que esse mesmo maluco fala aqui é que Bolsonaro pode adiar a volta ao Brasil com o cancelamento da viagem de Lula. Ele não fala que Bolsonaro vai adiar. Eu acho que Bolsonaro não tem por que adiar a volta ao Brasil. Por que adiaria a volta? O que ele está querendo inferir aqui é que justamente a ideia da volta do Bolsonaro era justamente chegar aqui com o Lula viajando para dar um golpe e assumir o governo novamente. Não acho que isso teria condição de acontecer, não teria chance nenhuma. Por que Bolsonaro faria isso? Se era para fazer um negócio grave desse tipo, ele teria ficado no poder. É muito mais fácil ele ficar no poder do que ele fazer uma coisa dessa agora com os Estados Unidos e coisa e tal. Não tem lógica nenhuma isso. Enfim, não vejo por que o Bolsonaro adia a viagem. Agora, é aquilo que o Bolsonaro falou. Ele mesmo disse que vai ficar, está com a viagem marcada, mas que vai fazer uma avaliação no dia anterior. Então, se no dia anterior ele perceber que a conclusão, que a consideração, o que está acontecendo no Brasil está muito arriscado para ele, ele não viaja mesmo. O pessoal já está marcando para receber Bolsonaro lá no aeroporto de Brasília. Ele chega em Brasília. 7 da manhã do dia 30 de março é a chegada do Bolsonaro lá. Deve ter uma turma lá, vai ter bastante gente. Vamos ver como é que vai ser, né? O Brasil está de volta. O Brasil está de volta agora para o buraco de tatu da esquerda. O buraco dos ditadores. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.